Fala Nação Tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor para você aqui no nosso canalzinho do São Paulo. Vamos fazer um pré-jogo bem legal, bem completinho, como eu gosto de dizer, um pré-jogo de respeito aqui no Fusarca Tricolor FC. E eu já vou pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no canal, dá essa força para a gente dar essa moral. Estamos aí chegando aos 600 inscritos, conto muito com a participação de todos vocês para dar essa força aí, beleza? Deixe o seu like também, deixe o comentário, já palpita aí quanto vai ser o jogo, palpita, mas palpita mesmo, vai lá, dá aquele palpitão aí de quanto você acha que será o jogo, ou melhor, de quanto você acha que o São Paulo vai ganhar o jogo, que nós temos que estar confiante, né, contra o último colocado, mesmo que seja fora de casa, né, o São Paulo tem toda a vantagem do mundo, né, tem, enfim. Mas se inscreve no canal se não é inscrito, beleza? Olha só, o São Paulo que teve uma semana livre para trabalhar, né, a partir, na verdade, da terça, né, porque da segunda a galera teve folga, né, os nossos guerreiros tiveram folga, durante a semana o Crespo conseguiu fazer os seus treinamentos, colocar em prática, recuperar quem precisava recuperar, dar ritmo e condição física para quem precisava, que é o caso do Gabriel Neves, que é o caso do Calério, os caras que precisam de ritmo, precisam de ter, é, tá 100%, então esses jogadores devam estar 100% e devam estar em campo contra a Chapecoense, né, o São Paulo que conseguiu uma semana, então, legal para trabalhar, bem tranquila, dentro do campo, fora do campo, ebulição total nos bastidores, né, denúncia de corrupção, lavagem de dinheiro, agora começa a sair o nome também, Casares e não sei o que, nós não vamos falar disso hoje, é, porque é um assunto muito chato, muito pesado, agora vai começar a aparecer um monte de nome, um monte de coisa, então agora a gente vai ter que ter calma para falar sobre isso, muita atenção, né, mas isso, a gente bate um papo mais para frente. Também saiu aí a tabela de preços do jogo contra o Santos, né, a volta ao público e tal, meio salgado o preço, né, é, o pessoal tá reclamando, viu, mais barato, 110 reais, que que é isso, hein, ainda tem o protocolo todo complexo, você tem que aparecer em determinados horários para fazer o check-in, enfim, tá ainda meio complexo, tá meio confuso e principalmente tá salgado, né, a situação que o povo vive, a situação que o Brasil vive, a situação que o clube vive, né, tanto dentro quanto fora de campo, não é para se cobrar mínimo 110 reais no Campeonato Brasileiro, né, eu sei que o São Paulo precisa de dinheiro, mas parece que eles querem arrecadar todo o dinheiro que perderam durante a pandemia num único jogo, não é assim que funciona, viu, vocês vão acabar espantando a galera, então atenção, hein, mas a gente fala mais sobre isso depois do jogo contra a Chape, porque os ingressos serão vendidos para o Clássico contra o Santos, beleza? Falando do confronto de São Paulo e Chapecoense, olha, eu fiz algumas anotações aqui, o São Paulo que tem a sua, uma das piores disposições ofensivas, resumindo, é um dos piores ataques da competição, o São Paulo com apenas 18 gols marcados em 22 jogos, nos últimos dois jogos não fez gol, também não sofreu, isso é um fato, mas não fez gols. O São Paulo só tá à frente de quatro times com piores aproveitamentos do que o São Paulo, o Sport tem apenas oito gols, aí depois tem até de do Eniense Grêmio e a própria Chape, que fizeram 17 gols, né, então o São Paulo precisa colocar e funcionar o seu sistema ofensivo, nada melhor do que pegar o último colocado, o pior time da competição e a pior defesa da competição, nada melhor do que dar moral para o ataque pegando o pior sistema defensivo da competição. Então a Chapecoense já sofreu 35 gols, é a pior defesa da competição, agora é hora de deslanchar, agora é hora de lavar, de lavar ego, hein, agora é a hora. Então o São Paulo tem aí já uma vantagem, né, contra a Chapecoense. Trazer um pouco dos números do confronto, não são muitos, né, porque a Chape subiu não tem muito tempo, ano passado, mas o primeiro acesso deles, né, ele é um total de 13 confrontos entre São Paulo e Chapecoense, quatro vitórias do São Paulo, cinco empates e quatro derrotas. É um confronto até recente, equilibrado, que é normal, um confronto muito recente, né. Os últimos jogos, o São Paulo, que nos últimos quatro jogos teve apenas uma derrota e foi lá em 2018, dia 2 do 12 de 2018, na rodada de número 38 do Brasileirão naquele ano. Os últimos confrontos, então o São Paulo teve essa derrota, teve duas vitórias, uma de 4x0 em casa, uma de 3x0 fora e no primeiro turno desse Campeonato Brasileiro, um empate em 1x1 no Morumbi. O São Paulo que deve ir a campo com o que o Crespo acha que tem de melhor. O problema é que a gente não sabe ainda o que o Crespo acha que é de melhor. Esse é o problema. Eu, particularmente, vocês sabem a minha opção, eu não iria de 3 zagueiros agora, eu iria com uma linha de 4, porém, o que diz a prévia, né, a prévia do São Paulo é um, é literalmente é você jogar na loteria, você nunca sabe se tá certo, nunca sabe se você vai acertar, é uma coisa que você jogar na Mega Sena. Mas, enfim, a prévia que a maioria dos portais estão dando, né, e dos setoristas, é Thiago Volpe, Arboleda, Miranda e Léo, Galeano continua, Igor Vinicius continua fora, Luan, Lisieiro ou Gabriel Neves, eu aí já preferi o Gabriel Neves, né, Nestor, Gabriel Sara, aí eu já não tô enganando o filho Sara, Rigoni, Caleri ou Luciano e, de repente, até o Marquinhos, Marquinhos com chantes mais remotas. Esse pode ser o time de Hernan Crespo, eu, particularmente, colocaria o Rigoni, dar uma recuada no Rigoni, colocaria Caleri e Luciano, Gabriel Neves do lado do Luan, o Nestor, também auxiliando a transição de bola, acho que daria pra fazer um time mais ofensivo contra a Chapecoense. Acredito que o Crespo não vai fazer a minha ideia, vai fazer a que os setoristas estão colocando aí. Enfim, vamos aguardar, o São Paulo que entra a campo amanhã, então, domingão, 16 horas, lá na Arena Condá, bom, vocês sabem que eu moro no Paraná, sim, tá frio e chovendo, então, muito provavelmente, esse deve ser o clima em Santa Catarina pra amanhã. Lá venta muito, o campo lá é gelado e o São Paulo não tem muita sorte lá. As vitórias da Chapecoense em cima do São Paulo, a maioria foram lá na Arena Condá, a Chapecoense eu me lembro de uma vez só do São Paulo no Morumbi, então, lá a Chapeco é um pouco mais forte contra o São Paulo, porém, é o que eu falo, o São Paulo é o São Paulo, é a última colocada, pior defesa, um dos piores ataques, assim como o São Paulo, mas é a pior defesa, o São recuperar a moral e ganhar a moral pro jogo contra o Santos, que querendo ou não, é um clássico. Então, o São Paulo precisa aí se reencontrar, se achar e principalmente fazer isso com gols, marcando, se possível, dois, três gols, até porque também eu já escalei o Rigoni no meu cartola e é meu capitão. Eu queria colocar o Caleri, mas não tinha coragem, eu não tive esse peito de colocar o Caleri. Enfim, né? É isso, nação, a gente volta amanhã depois do jogo pra bater um papo sobre tudo que aconteceu na Arena Condá, tomara que o São Paulo vença, tomara que vença bem, futebol convincente e que possa voltar a vencer no campeonato, que é muito importante, vai espantar de vez esse fantasma do rebaixamento que nunca vai vir, mas sempre quando ele estiver passando por aí, ele sempre vai continuar assustando, não é mesmo? Muito obrigado, então, nação, até depois do jogo contra a Chape. Tchau!